O homem que ajudou nas buscas por Lázaro, um caçador conhecido como Babassu, acabou sendo preso, suspeito de estuprar uma adolescente no norte de Goiás. José Marcos Rodrigues Pereira, caçador conhecido como Bagassu e que ficou conhecido por ajudar nas buscas a Lázaro Barbosa, foi preso em flagrante suspeito de estuprar uma menina de 16 anos em São Miguel do Araguaia, no norte de Goiás. Na delegacia onde não há cela, Bagassu tentou fugir e também ameaçou de morte um dos policiais que o prenderam.